Então vamos lá, né, velho? Então a gente vai jogar aqui com as legiões de Nagashizar, com o Nagashi, o senhor dos mortos, vivos, no caso. Na cena inicial vai ser aqui os goler de ossos, a guarda de Nagashizar, esqueletos ceifadores, morcegos caídos, guerreiros esqueletos, pequenos esqueletos e arremessador de ossos. Defesa da facção. Pode trazer facções mortos-vivas sobre seus joelhos e elevar certos senhores lendários para se tornarem mortarcas. Então essa campanha aqui vai ser um pouquinho mais difícil de eu pegar nomes que a galera mandar, porque uma coisa que é muito legal do Nagashi, é justamente esse negócio que ele tem os mortarcas dele, que são os generais funerásticos que ele tem, que ajudam ele a liderar as legiões de mortos-vivos dele. Eu provavelmente só utilizarei o Arkham, por quê? Eu adoro jogar com o Arkham, né? A minha campanha com o Arkham, infelizmente, foi uma campanha bem curta no canal, porque deu problema no save na época lá, mas enfim. Então o que eu não aproveitei naquela época, eu vou aproveitar agora. Então o Arkham é garantido que eu vou usar, o resto eu não sei. Eu sei que tem o Manfred, a Isabela, uma galera toda aí, então... Mas o Arkham eu vou usar, já tô falando. Bom, capacidade de exército mais 2 para toda facção. Relações diplomáticas mais 80 com facções de vampiros e seguidores de Nagashi. Relações diplomáticas menos 30 com todas as facções. E efeitos do senhor. Mais 2 de capacidade para golem de ossos. Mais 5 de crescimento para a horda, para todas as unidades do exército. Acho que ele queria dizer todos os exércitos, na verdade, não todas as unidades, mas enfim. Chance de erro de magia base, menos 25%, habilidade passiva, a maldição. Aqui quando a gente estiver perto dos inimigos, com a vida inferior aos 50%, a gente vai tirar a vida deles. Ok, tira bastante vida, pelo visto. A gente começa a Nagashizar, né, essa região aqui, bem pra baixo dos ermos. Universo, boa, o Lord Nagash, o cara não quis colocar, só colocou aqui, eu estou de volta. Legiões dos Mortos-Vivos, sobre seu trono escuro, dentro da sua fortaleza impregnável de Nagashizar, o grande Nicomancer tomou seu tempo. Mas como os deuses do escuro não estão longe dessas terras devastadas, ao norte, uma casca quebrada finalmente acordou do seu sono eterno. Colocado em movimento para impedir uma ameaça que ameaça o mundo, o Supremo Lorde da Morte se levanta. Apesar dele não ter voltado com sua força total, seu poder não pode ser negado, e seu poder irá apenas crescer. Juntando seus servos, seus seguidores, né, de umbidos zumbis a formidáveis mortarcas, como uma maré imparável de carne apodrecida, ossos secos e espíritos liberados, ameaçam engolfar os mortais e imortais também. Não é o caos que deve herdar o mundo, é a morte. Nagashi está chegando. Ok, bom, dado isso, né, eu coloquei o mod de invasão do caos, porque é a melhor invasão do jogo desde o Warhammer 1, a gente sabe disso. E o Nagashi é inimigo mortal dos deuses do caos, querendo ou não. E eu acho que nessa campanha a gente vai cometer loucuras aqui, velho. Eu não sei se vocês vão conseguir terminar essa campanha, tem, mas eu acho que eu vou cometer loucuras. Ah, eu vou me arrepender muito disso. Dificuldade de fim de jogo, 200. Eu estou pronto para o fim do mundo, velho. O fim do mundo vai chegar, e essa campanha a gente tem que ter um desafio à altura, né, velho. Porque o Nagashi, ele é meio absurdo, né. Com o nome de aviso antecipado, vou colocar uns 20 turnos, velho, só para saber como ele vai chegar. Faixa de turnos, puta que me quebra. Eu acho que vou deixar 110, 130. Vamos ver. 110, 130 acho que está bom. 100, 120? Acho que 100 é pouco, vou deixar 110 mesmo. 110, 120. Pode ser, 110, 120. E é isso. Pode ser que eu jogo crache algumas vezes, né, porque está bem instável a bagaça. Mas vamos... Vamos deixar assim mesmo. Embora eu não falhe aqui também, tem um negócio que aparece aqui, ó. A gente pode usar a pedra dimensional para os intoage Nagashi. E a gente junta a pedra dimensional das minas marcadas pelo mundo. A gente vai ter acesso ao poderoso... Poderoso colo de magia da Desmorte. E a gente vai poder coletar os motarkas que a gente já leu, tal... É, basicamente eram as pedras dimensional que eu queria ler. Não, 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 não. Desconfigura nada aqui, não, não. Então, bora. Pode ser que crache algumas vezes aí, gente. Então, vamos ter que loadar bastante essa magaça aqui. O Jomodi também estava, ainda é um modo gigante, né. Então, vamos lá. Opa, não... Ah, é verdade. Tira o negócio de uma vitória longa, desculpa. Boa. Agora vai. É, não precisa dar spoiler, né, velho. Acabei de falar que eu estou assistindo um anime, precisa dar spoiler do mangá, não bagulho. É, foda. O mangá tem graça de ler, não, filho. O mangá não tem trilha sonora, não tem animação foda. Eu não gosto. É, peraí que já vou ler essas missões todas. Deixa eu ver a interface aqui, né, velho. Tá, a gente tem aqui um negocinho, o supremo senhor da desmorte, os nossos bolos que eu li lá na tela anterior. Aqui é o símbolo representando a pirâmide negra de Nagash, que a gente tem que reconquistar, né. E aqui é coisa de pedra dimensional que a gente tem. Aqui a gente tem ritos. Um rito que dá reposição, corrupção vampírica para todo mundo, não só para nossas regiões. Aumenta a nossa renda gerada, ok. Só que eu tenho que pegar level 8. Aqui para mufar algumas magias, se a gente estiver desbloqueado, atrição e exército de inimigos na região que a gente possui, imã de desgate para todos os exércitos, coloca muralha povoada, toda a facção, que doideira. Aqui levanta uma muralha de ossos em volta, do lado. E aqui vai reduzir a manutenção de uma caralhada de coisa, velho. Ok. A gente começa com um espectro aqui, rei. Esse aqui pode nomear. Por exemplo, deixa eu limpar a lista de pedido aqui, antes que você comece a bombar de ar aí, que a gente vai ficar pronto, né? Aqui deve ter uns para limpar. Bom, enquanto eu abro a lista de pedido aqui, deixa eu deixar reparar esse problema aqui. O Poço Amaldiçoado. Nagashizar significa a glória de Nagashi. É no Alto Nehricariano. Também conhecido como o Poço Amaldiçoado. Tá, vamos reparar essa bagaça aqui. Cadê? Deixa eu limpar aqui os pedidos. Beleza. Aqui, deixa eu ver as construções que a gente tem. A gente tem o Mark Level 5. Então, eu vou fazer agora, obviamente. Construções e construções de Reis da Tuma no geral, né? Infelizmente, aquele mod que adiciona um monte de unidade nova para os Reis da Tuma não é muito compatível com esse daqui. Então, eu preferiria não colocar para evitar de crachar mais ainda, né? Bom, eu vou começar com esse daqui, então. Defile Carne. Eu não lembro o que é carne. Enfim. As criptas desse mundo são lugares perigosos e os mortos não descansam aqui. Eles não descansam. Vou liberar o reputamento de um carinha ali. E acho que, por enquanto, eu vou fazer esse kit de crescimento também, meu. O Charnel Plaza. Nas ruas, outra hora, resplandecente das cidades nerecarianas, os mortos seguem suas rotinas como se nada tivesse acontecido. Na verdade, isso aqui não. Isso aqui. A casa mortuária. Os mortos se levantam nas casas fúnebres de Nerecara para cumprirem as pendências deixadas no mundo dos vivos. A gente vai ganhar crescimento aqui. Reposição, corrupção vampírica e crescimento para a horda que estiver na região. Bom, a gente pode recrutar aqui uma coisa. Eu não sei se é exatamente assim que foi planejado para ser feito, mas faz sentido. Mas na gacha, aparentemente, não tem custo para reanimar tropas. Então, a gente pode pegar basicamente tudo que está aqui na tela e a gente não tem nenhum custo. E eu não sei se é assim que foi planejado, mas faz sentido para caralho se for. Afinal, ele é um pica das galáxias para fazer esse tipo de coisa. Então, deixa eu ler aqui a bagaça que tem que fazer. Depois de ser despertado por um tolo mortal sedento dentro do seu lugar de poder ancestral, Nagashizar, os salões antigos desse salão foram spoilados pelos ratos imundos e saqueadores de cova. Você precisa fazer o trabalho rápido com esses escapes que poluíram seus salões. É hora de esmagar os remanescentes verbos que fugiram. Ok. Então, vamos começar batendo nesses caras aqui. Não vou trazer esse herói porque eu acho que não vou conseguir andar porque essa região é uma merda de andar, velho. Então, vamos para cá primeiro. Depois a gente traz o herói. E eu vou lutar primeiro aqui, né? Porque... Primeira batalha sagrada, se não quer achar, né? Bom, vamos tentar pegar um pouco mais de magia aqui, né? Esse negócio nunca gosta de mim, velho. Bom, morso vocês já conhecem, mudagem dos vampiros, nada de novo. Esqueletos guerreiros também já conhecem, nada de novo pra vocês. Zumbi também, quem não conhece são zumbizinhos até agora. Aqui a gente começa com a artilharia, que isso aqui realmente é novo. Eu vou mostrar ela de perto, só um segundo. Essa galera aqui também. Vou deixar eles aqui pra ver melhor. E essa galerinha aqui também. Vocês aqui. E o esqueletinho aqui. Bom, então aqui nós temos nossos arremessadores de ossos. É praticamente um lança-setas, mas que arremessa crânio. Belezinha. Aqui nós temos a guarda de Nagashizar. Uma mistura de guarda da tumba e dos reis da tumba... Com a guarda da tumba dos vampiros normais, né? Tá legalzinha a roupa, diferente. Aqui temos nossos golems de ossos. Essa criaturinha maravilhosa aqui. Quem mais? Os esqueletos reifadores. Essa galerinha aqui. O foice. E... E o Nagashizar em si. Que ainda não está nessa forma final, mas... No futuro, quem sabe. Mas nessa forma aqui ele já tá bem legal, velho. Tá aí, beleza? Muito foda, velho. Isso é um visual de necromante de respeito. Não tem como. Mas a gente começa com duas magias aqui. Uma de cura, que é o... O respiro das trevas. Que cura bastante. Ele cura 5.8% por 12 segundos. Então vai basicamente ficar full life. E aqui o enxame abissal. Que vai invocar uma galera aí pra... Atropelar o povo. Essa magia é meio difícil de acertar. Vocês já vão entender por quê. Porque eu devo estar estadia no mod pra saber se tava funcionando. Vamos lá. Vamos dar um zumbizinho aqui na frente. Arqueiros e esqueletos logo atrás. Arqueiros também. Arqueiros também. Vamos mostrar por quê que o enxame abissal difícil de acertar. Observem. Tô mirando pra lá, hein. Observem. Foi pra lá, foi pra cá. É uma zona essa magia, velho. Essa galera tá compelando tudo aí. Que filho da puta? De boa, pegamos. Vamos ver o homem brigando um pouco, né, velho. Deixa os bucha brigando na frente aí que eu acho que não vai precisar de mais nada. Na guerra, achei que era aquela situação que eu adoro, que pra quem acompanha o canal por bastante tempo já sabe que eu falei bastante disso. Que é aquelas facções híbridas, né. Então você tem tanto o rei da tumba quanto o vampiro no mesmo lugar. Deixa eu soltar pra cá, porque... Sei lá, né, é difícil virar essa pôr. Eu não sei como... Quando que vai pra onde eu quero. Até foi bom até aqui. Poder da abertora, bicho, tá viajando. Eu vou perder a artilhaia porque... Eu consigo sempre curar. Ah, preciso dezessete. Vai morrer. Dezesseis. Dezesseis. Dezessete. Morre não. Morre não, amigo. Com o Nagashi você não pode morrer. De cinco entidades estamos em vinte e três. Vinte e seis. Trinta e um. Todos vivos. Morre não, filho. Tá maluco? Sai daí, buchas. Sai daí, buchas. Sai daí, buchas. Sai daí, buchas. Eu não montou ela nesse mess assim. É, balanceamento é uma palavra que não vai se aplicar nessa campanha, né? Estabilizou, estabilizou. Ah, está de boa. Eu não tenho vento, mano. O bagulho gasta 17. Assim que der, eu salvo. Eu não tenho reserva de poder, então já era, na verdade. Por não aparecer aqui de novo. Próximo. Descubar de frente, retor. Feita de frente! Sabe nós fugir? Fih? Desistiu, ficou bom. Daqui a gente pode pegar a reserva dividida de magia, reposição ou tesoura, eu vou começar com a reposição porque a reserva está na metade ali então não tem problema. Enxame... Enxame não, Carrion. O Carrion é aquele abutre lá dos reis da Tupa. Criaturas mortos-vivas parecidas com abutres são trazidas aos campos de batalha por invocações... Contratada Sagrada, Unholy. Demonicas? Não seria Demonicas porque não é Sagrada. Das Trevas, pode ser das Trevas. Subi de leve em uma província com pouca corrupção, linha de visão mais 7%. Profanas, pode ser Profanas também. Tá, outra missão. Ele ganhou a seguinte construção. Minas de Pedra Dimensional do Pico Aleijado. Os ratos podres infiltraram na sua casa para pegar a pedra dimensional que eles tão... Tanto anseiam para os seus experimentos. Agora é hora de cavar mais fundo e encontrar um outro veio. Tesouro mais 1000. Tá, missão cumprida aqui. Aqui a gente vai agora... Vai dar para reanimar, mas... Eu vou puxar aqui para destruir a facção deles logo. Pode começar com o Pato Clare em marcha aqui. O senhor da Desmorte e seus seguidores não devem sofrer exaustão. Eles podem andar por muito tempo sem nunca sofrer. Aí eu ganho mais 10% de movimento de campanha. Qual que é o nome que eu tinha mandado para esse cara aqui? Ah, é senhor de exército, então esquece. Só tem herói. No momento. Todo mundo quer ser chefe. Ninguém quer servir. Relaxa, Matheus. Eu sei que você jogou a campanha já, mas relaxa. Tá, se eu tiver 10 pedras dimensionais eu posso subjugar o cara à minha vontade, aparentemente. Certo. Eu não vou fazer a cor nenhuma. É só vamos para cima e depois a gente resolve isso. Tchau. Tchau! Tchau. Tchau. Está foda meu nariz hoje. Está realmente foda. O que a gente pode recrutar de senhor de exército aqui? Rei traidor, mestre da necromancia e um senhor vampiro. Eita porra, velho. Renda dos esporos pós-batalha é mais 50%. Tá certo. Mestre da carne, reposição de baixo pro senhor e pro exército da facção inteira. Vida de barreira, tô... Nossa senhora, velho. Meu chapéu, o que vocês têm? Sol púrpura, causa do pavor. Aquela de voucar cavaleiro. E buff pra cavaleiro esqueleto. Esse cara aqui é muito bom, velho. Eu nem vou chamar ele agora porque eu quero que ele fique aí depois pra usar ele. Pode ser você que é mais barato pra recrutar, velho. Sim. Sim, você será recompensado. Sim, você será recompensado. Você vai colocar um shape? Rapaz, se eu falar que sim eu estaria mentindo. Eu só quero não morrer. Eu só quero que ele fique aí. Amém. 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 E aí, torrão, boa tarde. Vamos vir até aqui, que é onde dá. Entra você aqui, amiguinho. Eu obedei. Eu obedei. Você vem pra cá. Flash to Craft. Nagashizar pro level 2. Gasta 1.600. Vai liberar aqui uma galerinha. Feras de Guerra e os Golems, né? Tá, aqui é a da missão. As minas de pedra dimensional abaixo de Nagashizar formam uma culmeia de galerias e de escavação, patrulhada por sentinelas das legiões mortos-vivas de Nagash. Ok, manda aí. 309 facções. 308, na verdade. 308, na verdade. 306, na verdade. 308... Retur, boa noite... 307... 302... O que é isso? Que você pode aguentar. Tá, fiz isso aqui. Vamos pegar aqui então agora. Vai estar aparecendo um mercenário esqueleto é isso mesmo? Olha essa fotinha, que legal. Que foda. É de algum lugar essa porra? Ou é arte de Warhammer mesmo? Isso aqui está aparecendo quando o Minas Morgul vai anunciar que vai atacar a Goldor. Não sei o que está aparecendo é isso mesmo. Tá, mas eu vou ocupar aqui. Clabuto que morreu, beleza. Pior que eu não tenho nenhum dos problemas não. É só perder peso. Tá, eu vou fazer esse daqui de coleta de pedra dimensional. Pedra dimensional é o recurso mais valioso de Nagashi. E ele irá estripar a terra para pegar tudo. Vai dar mais luz de capacidade para... Carniçais brilhantes, não sei qual é essa unidade, mas enfim. Vai dar uma pequena chance de gerar pedra dimensional por turno e corrupção vampirica mais 3. A gente vê aqui que não tem 4 slots em uma cidade, como normalmente seria. A gente só pode fazer essas 4 construções. Como se fosse o Zé da Floresta. Um jeito de nerfar a facção, provavelmente. E a gente tem a horda de Nagashi que eu tenho que fazer com alguma coisa depois. Mas vejo isso depois. Dá para pegar fantasminhas e golems. Sandcrawlers. Para pegar mais artilharia também eu quero. Já que o custo é zero, manda. Eu acho que eu vou substituir os zumbis. Que embora eu goste muito de os zumbis, eu acho que... Não tem espaço para eles agora aqui. Puts, só tem um slot para recrutar é foda em. Agora que eu vi. Até depois eu tenho que pegar essa galera aí. Até eu sair dessa província aqui, acho que dá. Pega esse aqui então para tapar espaços. Bom, o que a gente tem aqui? Bônus voltar contra o Skaven. Bônus voltar contra o Caos. Provavelmente eu vou pegar esse aqui no futuro, vamos precisar. Bônus voltar contra o Guerreiro da Tumba. E bônus para todas as unidades independente de quem está brigando. Só posso escolher um desses, né? Aí depois eu vejo. A gente já começa com o arcano superior. Bom, é necessário uma mente arcana para controlar os ventos de magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Vai aumentar aí a recarga de poder e dar domínio de feitiços mais 10% para a gente. Livro de Nagash. Um deles vai dar exílio, linha de visão e aura de liberança. O outro. Tempestade da caveira lá. Espreitar para o escorpião da Tumba e mais velocidade para eles. E para os sandcrawlers também. E o oitavo livro. Uma maldição em área, que é a fé dos inimigos quando a gente está em corpo a corpo. Recarrega combater corpo a corpo. Da Spore. Esse aqui é bom para cacete. Reino de Spore é bom para uma batalha alta. Devastação, pilhagem, chance com qualquer item mágico, item de magia. Esse é muito bom, mano. E aí, João. Boa noite. O que mais temos aqui? Esse aqui é para relançar aquela magia lá, né? Da cura. Ainda sendo extremamente cara. Essa daqui... Ela cura e dá dano por segundo. Tá, ela cura aliado e dá dano em inimigos. O dano é baixíssimo, né? Mas a cura é que vale. E esse aqui invoca Cavaleiros Negros. Esse daqui... Invoca a carne necessária da cripta. E invoca adicionalmente duas unidades de zumbis. É... A chance de spamar essa criatura é essa daqui, velho. Rizzi. O chamado da tumba. Puxando sua energia escura através da terra, o congelador manda... É... Fios de poder no chão procurando os corpos há muito tempo mortos para responder o seu chamado. Quero ver esse daqui, velho. É, o nome do patrulheiro em marcha é Os Mortos Incansáveis. Spamar Summon, né, velho? Aqui eu vou deixar treinamento para a galera ganhar experiência. Esse campeão exalta a disciplina e o temor, tanto no campo de guerra como fora dele. Ação, treinamento, aumenta experiência por turma em mais 20. Morgasht... Ah, esse que é o Glowing Goose que eu liberei? Morgasht Akai... Que diabo é isso? A escuridão vem. Achei esse começo muito difícil, todo mundo te odeia. É, só uma gameplay padrão, né? De forças destruidoras. O bom é que o esqueleto não cansa pra você treinar ele também Agora como é que você cria músculo no esqueleto Aí é foda Os caras tem que ir pra aquela escola de academia dos mortos vivos de Skyrim Quando você tá fazendo qualquer outra coisa Os drags de Skyrim tão treinando lá, levantando peso Aí você volta pra uma dungeon nórdica em Skyrim E os caras tá tudo shapeado Ok, chegamos em resolução de Nagashi, beleza 20 unidades, beleza O que que tá apitando aqui? Fiz tudo já O que eu achei foda é que o verde que eles colocaram pra você saber o movimento que você tem E o fundo é praticamente igual Você quase não vê a diferença ali, a tonalidade Isso eu achei meio merda De boa, é bonitinha a cor Tudo isso morre A necropolis se espera Você tentou Você tentou Liderança mais de 16 para todas as unidades quando estiver defendendo E defesa por favor, mais 8 ao defender E ainda gerada aumentando em 10% Chances de força de vítima e magia aumentarem Ao mudar mais de 8% para exércitos na província O preço de movimento em campanha é mais 20% para exércitos na província Redução da perda de vigor é menos 33% Isso aí não afeta a gente nada porque eu deixo imune a cansaço Capacidade de recrutamento local é mais 2% É, isso é bom Reloção diplomática é menos 6% com todas as facções não mortas-vivas E renda de corrente de sacos é mais 10% para todos os exércitos Não, eu vou com isso daqui mesmo Aumentar o quanto eu posso andar Tem que ver essa ordem pública aí Pô, eu não tenho Osteo Gigante? Que tristeza Mas o mecanismo mortes para Reis da Tomba é forte pra caralho Isso é muito bom Tem Osteo Gigante? Cadê? O Xabit Necro Sphinx, fim de guerra Osteo Gigante não é esse que não, esse que é o Gigante porradeiro Talvez não tenha aqui especificamente Sei lá Acho que eu vou fazer esse daqui de dinheiro agora também Se bem que eu tenho um bagulho de horda para construir também Reposição, crescimento, mais 100 de renda Esse que eu tenho capacidade de exército, mais um depois Ah, faz isso aqui, custa só 750 mesmo O que é o texto? Carga de ossos Ossos, um monte deles Úteis para um monte de coisas E vai amarga Vamos deixar aqui level 1 Ruínas dos mortos-vivos Assim que um assentamento Peraí Já tendo sido um assentamento de criaturas vivas E que respiram Agora é um lugar com Devastado com magia E ruínas frias Onde os mortos podem marchar E caminhar Beleza Não estou com muito dinheiro Mas a vida do morto-vivo Que não fez educação financeira É essa mesmo Essa campanha vai ser o uso Ah não Pode dar ban Pode dar ban O cara não meteu Essa piada às 6 da tarde Não dá ban Brincadeira Aqui não dou ban Não tem ninguém Praticamente Só quando é bot Caralho Apareceu uma feina na minha frente Desloque qualquer personagem Para a seguinte região Quatar Certo Seu poder cresce ainda mais Com a reconquista da sua desolação E marchando com sua legião Um sinal foi enviado Através de um rosto familiar Arkan o negro Seu servo mais leal Esse cara é pica demais Ele está apenas do outro lado Das montanhas do mundo Tendo sentido seu poder Tem um túnel Um sistema de túnel Que levará você até ele E as legiões podem marchar Até a pirâmide negra A gente vai ganhar tesouro E desbloquear A tecnologia do arca E o mortarca do sacramento Ok Garotinho Nagashi levadinho Aprontando poucas e boas Olha aqui Olha que rato Que sorrateiro Ok E agora tem tecnologia A do arca Olha o nome dos mortarcas aí A tecnologia do meio Bahia Amarga Faz isso daqui Os mortos flutuantes O deserto inclemente Não pode confiar Os reis da tumba Nerecara atende ao clamor Dos oceanos E aqui eu vou colocar Guarnição Que eu preciso proteger o lugar Guarnição esquelética Os osteoguerreiros De postura austera Vigiam os adarves Suas cavidades oculares vazias Não deixam escapar Nenhum inimigo Tá vendo a tecnologia do drag king Cadê É ele tá aqui Será que já não tem o modelo dele então Agora E aqui tocou a cidade de Quatar Do meu lado Já hein Eu acho que a gente vai ter que trocar uma porrada com os reis da tumba aqui Porque chegar aqui vai ser foda Submito ao seu reino Submito ao seu reino Ok Estou a caminho Arkham Pelo que eu tô vendo aqui Um monte de região de clima adequado pra mim Só tive que tirar aquele mod De poder vassalizar todas as facções Porque ele tava bugado Com esse aqui do Nagashi Já que ele é uma facção que existe Entre aspas O mod ainda é meio recente O cara não atualizou Pra ser compatível com esse Então por hora Tô com ele desativado Então não vai dar pra subjugar Qualquer facção que apareça na nossa frente Se eu quiser Arkham sempre era servir Nagashi Sempre Também tenho capacidade de exército mais um Tata de pesquisa que é o 15% Capacidade de recrutamento global mais um Olha quem chegou aqui Esse não é o homem Cara eu adoro o modelo do Arkham Eu acho sensacional o modelo dele É muito foda Só que Cadê seu livro Arkham? Ah tá aqui Liber Mortis E ele voltou de fato né O Arkham neste momento está naquele meme Me chamaram de louco Falando que o Nagashi ia voltar E cá está o Nagashi agora Na frente dele Vamos colocar a reposição Porque vai ser útil no começo com certeza A Horda da Desmorte Assim que Que cai em batalha O inimigo pertence Ao Senhor dos Mortos Irá se levantar de novo Pronto para servir A reposição de baixo está mais 15% E vamos colocar também Esse daqui Caminho para o Reino da Alma As copas não hesitam na batalha Pois acreditam na promessa De uma vida gloriosa após a morte Digno de um guerreiro valente Ganho de experiência por turno Para a unidade mais 75 Para o exército E efeito da hora de liderança Do personagem mais 5 Assombrações das sombras Andando através da floresta sepulcral Das terras do mundo E você irá escutar Espíritos sem membros Que irão assombra nessas regiões Ok Zephetkar A lâmina da tumba Essa espada queima a carne Das vítimas do Arkham Deixando nada Além de um esqueleto chamuscado Presa ao rei elite Por toda a eternidade Controle mais 5 A promessa do local Renda de spoiler Após a batalha Mais 15% Possibilidade de ataque de magia Força da arma Mais 14% E habilidade Lâmina tubular de arca Que invoca a unidade De guerreiros esqueletos Ok Cavalo eu já tirei Então não precisa Vamos vindo pra cá Que eu acho que Numas não vai dar Pra pegar agora Talvez até dê Na verdade Pegar Numas antes De coatar Que aí eu vou ficar colado No 7 E aqui é uma região Importante Do grande ritual Eu tava até pensando Pegar a cara Giohud Que antes O culto Do graal Negro Tem uma facção De bucilom Aqui embaixo É isso mesmo produção? Cadê? Não consigo ver ela ainda Colocaram a facção De bucilom Aqui pra baixo Muito bom Apenas Você não é ele Você não é ele Tá Nagash Faz o seguinte Arca vem pra cá Nagash Cola aqui Eu vou atacar Numas Direto mesmo Vai dar mais dinheiro Tecnologia Que a gente liberou aí O Morgashakai Irá nascer Próximo ao Mortarca Que é Onde ele tenha Nascido Isso é um herói então? Quero ver o que é isso Resistência física 33% Para o Arca Meu Deus Meu Deus Arcan de Black Arcan de Black Inclusive eu vou traduzir o nome ali Vou deixar o Senhor Vou deixar o Senhor da Desmorte E Mortarca do Sacramento Vou deixar os nomes em inglês Me incomoda Quando eu tô jogando com o cara Esse mod Dos caras do mal Que eu gosto Tá todo mundo nessa facção Não tem como É o mod pra mim O único merda É que eles tem Os reis da tumba Mas não tem a passiva da cura É porque o Nagashi Não usa esse bagulho Do reino das almas O Nagashi Ele usa a necromancia Não o reino das almas Monstro Nômade A desolação de Nagashi Sempre haverá criaturas Que se espreitam pela floresta Ou vagam pelas planícias Apesar do controle Que você tem sobre as terras Uma dessas feras Tá atacando E se alimentando do seu povo Que povo? Só tem zumbi, velho Ok Bom, como a gente não gasta Nada pra reanimar Então vamos chamar ajuda Aqui pro circo Olá, Tutankanuts Peraí Peraí Curse isso Curse tudo Vamos lá Brincar com os esqueletinhos Tem um hostel gigante Que é chato De resto é só Ok Nossa, o arca vai nascer daqui A gente ataca daqui mesmo É bom que essa parte Não tem toro Direitos Eles vão na frente Minhas buchas Ok Aqui são só duas entidades O modelo deles é estranho mesmo Ou parece que tá bugado O modelo Acho que é tipo uma árvore Alguma coisa assim, né Sei lá Host de espíritos Sei lá Vocês Peraí Jogo, para de sumir as características Que eu quero ver É inferno Tá Meu espectro rei pode ajudar ali A liderar O ataque na muralha Enquanto isso explode Os arca que tá ali Uma hora eles descem É bom que esse tiro Da sortilharia Dá suprimido O cara fica com a mesma velocidade Para andar Mas galera Tá ruim de mira aqui Pelo amor de deus Esquece o cara então Vou mirar outra coisa Aqui ó Até mais fácil O cara foi O cara que tá ali E o cara que tá ali Tá ali Não tem Mas Desculpa ai Tenta acertar os arqueiros aqui, Ursula Vou ter que dar um pouco pra frente e não tirei a restrição Que isso? Que isso? Que isso? O Osteo Gigante Meteu a play Deu uma flechada aqui em cima Que chutou meu Espector Rei pra baixo de novo Caralho, ele não tomou hit kill Fiquei surpreso agora Olha a audácia desse filho da puta Esse aqui pegou o alcance já, pode atirar Vou dar porque ele tá fugindo Comecei hoje sim Magnus Arkan chegou Olá Arkan Quanto tempo que eu não te vejo hein? Desde Warhammer 2 Será um prazer ter você de novo Deve ter uma evolução preocupada Deve ter uma evolução preocupada Tem alguma torre aqui pro fundo? Tem alguma torre aqui pro fundo? Não Não consigo pescar, ah tem uma arqueira ali ó Pera ai, vamos pra cá então pelo meio Achei que tinha quebrado aqui já Quebrou não Achei que tinha quebrado aqui já Quebrou não Eu jurava que tinha quebrado o portão Eu jurava que tinha quebrado o portão Vou mandar um ataque por aqui também velho Quebrou não Achei um Quebrou não O gol O gol Desculpa Esse é o gol Achei Não Afinca Quero um ataque com o portão. Será que eu salvo vocês? Eu não sei se vale a pena. Tenho tantos para substituir. Tem bastante poder, ainda vou salvar. Esse daqui que está com 70. Que está apanhando mais. Não dá para curar na muralha? Está de sacanagem. Nagashi, você pode superar a muralha. Sim. Bom, Arkham. Usa seu livro para ajudar os caras a atacar mais. E vamos jogar esse negócio aqui. Aqui. Ai como é chata a vida de necromancer né velho, toma esqueleto e toma invocação mais ai também Cadê mais um dado de zumbi extra aqui? O zumbi vem deslizando mano, que isso? Nossa senhora É agora que o meu pessoal explode Aqui que vocês tinham quebrado já que eu tava viajando Então vim pra cá matando esse cara aqui Ok Opa, peraí que apareceu um arqueiro ali, vamos pegar ele. Se você não quiser morrer, é bom que você desça ali. Desce aqui para te curar, quero perder essa tropa agora. Escorpião, chega ai que eu preciso quebrar esse portão, os caras não querem quebrar não. Então tem invocação lá dentro né, tem bastante copa minha também, mas vamos mandar para cá, vamos ver o que acontece. O que me quebrou ali é que os caras não quebram o portão. É uma maldição sinistra ali, mais forte que na graxa em si o portão. Mais um arqueiro que pode pegar. Ai eu estou conseguindo mandar reforço para dentro rápido. Esta merda. Vamos subir aqui então né, na gacha também. Está realmente complicada a situação aqui. Meu espírito entrou lá, mas não quebrou o portão. E você amiguinho, já que agora você conseguiu entrar ai. Deu na gacha, ai estou subindo escada. Segura ai amigo, morre não. Vai na gacha, vai na gacha, sobe logo. 20 anos dormindo e não consegue subir escada rápido. Vai, 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 vai para gacha. Parece que eu não vou subir escada ali. Tá bom. Curado. E tome zumbi na cara de novo. E arca, manda os seus também. Esse daqui. Aqui foi né. Vamos avançando então. Vamos avançando então. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Qualquer um grande poderoso. Ele foi muito poderoso. Ele foi o único que pode impedir o Nagache de avançar. Ninguém queria quebrar ele. Obrigado, Scorpio. Puta merda. Ninguém quebrava. Cadê o cara do chapeão estiloso? Ah, daqui. Deixa eu só ver como esta a vida do cara aqui. Não quero perder essa. De boa. O que está havendo aqui? Piqueiros cadavéricos. Traga a cabeça do Tutankhanut para mim, Arkham! Invocações, vamos ali pegar aquele cara ali. Desculpa, estou tocando no ultimo. Em questão de estilo, o Arkham leva. Estou de certeza. Pega esse cara aqui, monta esses caras ali. Pega esse cara aqui. Ele mata com certeza, é muito morcego para desmatar. Estou ali em vocação, se morrer não tem problema. Você não pode morrer ainda, Arkham. Tem muito que me servir ainda. Estou ali em vocação. Passou um trem aqui, velho. Eu queria ver aquela animação massa do Arkham. Deixa eu ver se você poderia brigar. É uma animação dele muito massa, porque ele vomita na cara do maluco e dá uma empalada. E depois... É, aqui vai dar. Deixa eu tentar matar o Tutankhanut. Vamos ver. Cara, faz aquela animação bacana, aquela animação bacana. Não sei se quanto esqueleto ele faz também. Não sei se quanto esqueleto ele faz também, né? Os corpinhos também não deixam. Ih, rapaz. Estou sendo um peso pesado aqui, velho. Calma aí. Estou mais que pra vocês aí brincar um pouquinho. Você ta brincando com o que aqui? Com o meu espectro? Ai, com o Nagash. É, mas não foi o suficiente Você não é tão bom assim, Tutankanut É um fracassado Boa sorte brigando aí, amigão Ah, ele tava trazendo literalmente todo mundo pra cima dele Ah, ele tava trazendo literalmente todo mundo pra cima dele